Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa TV Saúde Quanto será muito especial. Eu estou aqui no Jardim do Baobá, aqui em Recife. Estou conhecendo pela primeira vez, estou apresentando para vocês também aqui um lugar contato com a natureza, o rio Capibaribe aqui do lado, passarinhos. Aqui é o cajá caindo o tempo todo, a gente comendo cajá, azeitona, um lugar muito especial de conexão com a natureza. E é daqui que eu vou responder a uma pergunta da Alexandra, lá de Portugal, onde ela está falando sobre o hábito, de como superar o hábito de fumar. Então, talvez você seja um fumante, eu já fumei também e tive essa experiência, como tive experiência de beber também, hoje não fumo, não bebo, e hoje eu venho divulgando o prazer de não beber, o prazer de não fumar, o prazer de estar conectado com a natureza e consumir conscientemente. Então, vamos trazer essa reflexão e ver o que é que a física quântica pode nos ajudar. Se você é uma pessoa que fuma, como é que pode ajudar esses conhecimentos a você se libertar do fumo, do vício. Caro doutor Wallace, descobri a física quântica há pouco tempo e gostaria de lhe perguntar como deixar de fumar, por mais que tente, não consigo. Um abraço de Portugal, Alexandra. Olha, Alexandra, na verdade, existem inúmeros vícios, inúmeros vícios nessa humanidade que a gente vive, onde as pessoas consomem, nós temos uma cultura de consumo inconsciente. Então, como nós não sabemos como o nosso corpo funciona, nós não temos uma cultura, digamos assim, de ter uma consciência alimentar. Então, as pessoas comem muito açúcar, eu mesmo já comi muita, tomava refrigerante, muita cerveja, essa coisa toda. Então, faz parte. Você, na verdade, a grande pergunta que eu, inclusive, gravei uma live aqui nesse espaço, perguntando às pessoas o que é que você consome, que é uma escolha sua, né? Que você decidiu consumir aquilo conscientemente. Então, essa é a pergunta que eu faço, né? Porque, por exemplo, quando eu fumava, eu era garoto lá na minha cidade, no sertão de Pernambuco, Serra Talhado. Então, eu assistia muitos filmes de faroeste. Então, aqueles meus heróis, na época não tinha televisão, na época lá, na década de 60, né? E aí, o cinema era a minha vitrine. Eu era apaixonado por filmes, né? Todo domingo, às vezes, no meio da semana, eu ia com o meu pai, eu com a minha tia, que adorava cinema. E via aquelas, meus ídolos, o cigarro na boca, tomando uísque, tomando cerveja. Então, você tende a reproduzir esses padrões, né? E aí, só que todos esses padrões, eles geram hábitos. E os hábitos que se repetem, eles geram vícios, dependências, né? O cigarro tem inúmeras substâncias, eu acho que são mais de 70 substâncias viciantes, né? Como você tem o açúcar, né? O açúcar hoje, o açúcar branco, esse açúcar refinado, ele é considerado hoje, as pesquisas mostram que ele tem o potencial de viciar oito vezes mais do que a cocaína, né? Então, quando você começa a entrar nesse jogo, né? E muitas vezes você faz isso porque também você precisa ser aceito no meio que você vive. Todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo toma Coca-Cola, todo mundo toma refrigerante. Até você começa a fazer aquilo ali, consumindo inconscientemente. Daí que a gente tem muita gente doente, né? Porque aí você entra, quando você repete muito esse padrão, o corpo se acostuma, se vicia. Seus receptores celulares ficam ali pedindo aquela informação. É exatamente a dependência química, como as pessoas que tomam medicamento para depressão também, fizeram dependências químicas, né? Então, nós temos inúmeras formas de se viciar. A grande questão do vício é que ele abre as portas para um processo de despertar, né? De despertar significa, quando a gente supera um vício, a nossa vida se transforma. Porque a gente deixa de usar, aquilo é uma bengala, né? Uma bengala que você usa e você acha que precisa usar aquilo. E você não tem mais controle sobre aquilo. Você já agorda querendo pegar a bengala, entendeu? Então, é uma dependência. E aí, quando a gente percebe que a bengala pode ser uma opção de você usar ou não, e que você pode também optar em não usar a bengala e ser livre, né? E escolher a vida que realmente tem uma conexão com você, com o seu propósito de vida, aquilo que lhe faz uma pessoa melhor, aquilo que faz uma pessoa mais saudável, você começa a olhar para isso. Então, eu diria para você que, do ponto de vista quântico, o mais importante é você estar no estado de presença, você fazer conscientemente, né? Tem uma história que eu contei, inclusive, no vídeo que eu falei sobre a questão de bebê, que é uma pessoa que roubava e foi consultar um grande mestre. O mestre disse, faça o seguinte, quando você for roubar... E ele queria se libertar. Era um viciado em roubar também. Ele disse, da próxima vez que você for roubar, roube conscientemente. Faça cada gesto conscientemente. Internalize o que você está fazendo. Esteja presente. Veja o que você está fazendo, né? E aí, de repente, você pode perceber o que é que está por trás desse ato e por que é que você faz isso e se é isso que você quer para a sua vida. Então, eu diria para você a mesma coisa. Da próxima vez que você for fumar um cigarro, você fume conscientemente, bota o cigarro na boca, sinta o ar entrando, imagine essas partículas, como elas estão se comunicando com as suas células, com o seu corpo. Que tipo de energia ela está lhe proporcionando antes e depois. Então, tome o máximo de consciência do ato de fumar. Por que você está fazendo isso? Simplesmente sinta. Sinta o seu corpo recebendo essa fumaça, essas toxinas. Mergulhe nesse momento. Faça isso no maior estado de consciência possível. Não faça no estado de inconsciência. Ou seja, no piloto automático. Pelo impulso de fumar. Ele pega, fuma, nem sabe por que está fumando, acaba o cigarro. Nem percebeu que acabou o cigarro, às vezes já sendo o outro ali. Faça conscientemente, faça com calma, faça lentamente. Cada trago, trague, sentindo o sabor da fumaça, percebendo o que é que está acontecendo na sua boca, nas suas células, no seu pulmão. Se comunique com o seu corpo. Perceba como é que ele está recebendo essas toxinas. Tem um diálogo com as suas células. E certamente, você fazendo isso no maior estado de presença possível, você certamente vai perceber que pode se abrir janelas no campo das infinitas possibilidades. Você, de repente, pode olhar e descobrir algo, perceber algo que você nunca viu. Ou seja, você está fazendo isso. O que é que isso está agregando para você? Mas se liberte das perguntas. Não faça perguntas antecipadas. Sinta e deixe a coisa fluir. Deixe a coisa fluir. Depois é que você sinta como é que foi essa experiência para você. E se faz sentido você continuar tendo essa experiência. Ou seja, faça com o máximo de intensidade, de consciência possível. E depois nos dê um feedback sobre como essa atitude contribuiu para você se libertar do fumo. Se isso não fez diferença para você. É importante que você compartilhe para que você, nesse estado de presença, possa se abrir para um novo campo de possibilidades. Se gostou, deixe aí a sua curtida, compartilhe. E eu recomendo você também, se você está querendo dicas diárias, nós acabamos de lançar o Despertar Quântico. que por menos de um real por dia você vai ter dicas preciosas, voltadas exatamente para todas as áreas que contemplam o seu humano, para lhe empoderar no caminho do Despertar, no caminho da iluminação, no caminho do salto quântico. Um grande abraço. Aguardo você na próxima TV. Aguardo você na próxima TV. Legenda Adriana Zanotto